Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor Glória a Deus! É desse jeito, é desse jeito que eu louvo ao Senhor O inimigo elejou de todo jeito, ele tentou de todo lado, pra me derrotar O inimigo ele fez tanta investida, preparou tanta manila, pra me ver cair O inimigo insistiu, levantou, pelejou, investiu, mas não conseguiu Pois tem um anjo do meu lado, o inimigo é derrotado, Jesus já venceu por mim Mas eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor Não tem jeito, que de jeito eu reconheço e não aceito derrotar pra mim Fracassado, humilhado, derrotado e com o mundo enrolado, pra longe de mim Pois sou comprado, redimido, estou lavado e também purificado, pelo sangue e carmesim E é por isso que eu dou glória, tenho certeza da vitória, Jesus já mandou pra mim É sério, mas eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor O inimigo de todo jeito levanta, mas o crente enfim aclama, e Jesus chega sem dó E com poder pisa na cabeça dele esmagando tudo Fica só o pó O Jesus Cristo é poderoso e tremendo e só ele sai vencendo Jesus é maior Recebe irmão, recebe a vitória O inimigo se levanta, mas a vitória você canta Nós nunca estamos só Mas eu sou vencedor, muito mais que vencedor Em nome do Senhor, Jesus Eu sou vencedor, muito mais que vencedor Em nome do Senhor Eu sou vencedor, muito mais que vencedor Em nome do Senhor, Jesus Eu sou vencedor, muito mais que vencedor Em nome do Senhor Cadê a guitarrinha do Senhor? Vai! É desse jeito Eu sou vencedor, muito mais que vencedor Eu sou vencedor, muito mais que vencedor É desse jeito!